Jornal Cidade Fondo Neste Fiscal do Setor Farmacêutico O prejuízo no Estado de São Paulo Já passa e ultrapassa A casa de 10 bilhões De reais Aqui em Rio Claro ontem a tarde foi cumprido O mandato de busca e Apreensão dessa operação Em todo o Estado de São Paulo Já aqui em Rio Claro Teve um caso de acidente No trânsito, na verdade foi uma lesão Corporal culposa direção No veículo O quanto aconteceu na rua 16 MP Bairro Mãe Preta Que fica próximo do distrito industrial Aqui de Rio Claro Na região leste da cidade Ontem, 5 e meia da tarde A vítima foi um rapaz de 21 anos de idade Ele é auxiliar operacional Solteiro, não mora aqui em Rio Claro Mora em Arara Inclusive, ele estava conduzindo De volta pra sua casa, ia pegar a SP191 Uma Honda CG760 De cor vermelha Placa de Arara E se envolveu no acidente Quer dizer, praticamente Teria sido envolvido No acidente Já que uma senhora Conduzia um carro E freou Sem nenhuma sinalização Um carro de cor escura Provocando a queda Do condutor da moto No solo Condutor da moto Se levantou Conversou com essa senhora Dizendo que ela não poderia Frear de forma brusca Como ela freou Provocando o acidente Só que essa senhora Ela fugiu Entrou no condomínio Ali do lado E nesse momento Que a vítima O condutor da moto Foi atrás da mulher Dessa senhora E ele pediu informações Ao porteiro Mas o porteiro Desse condomínio Não quis dar nenhuma informação Sobre essa senhora Aí O condutor da moto Ele Deu meia volta Veio aqui para o Plantão Policial Permanente da Polícia Você viu Com o delegado Plantonista hoje Doutor Rodrigo Marcel Porto Também os policiais Se vê O Sandrinho Mainardi O Fernandinho E registrou O boletim De ocorrência Ou seja Essa senhora Simplesmente fugiu Entrou no condomínio E ficou lá Trancada Um caso De ameaça Também aconteceu No bairro Mãe Preta Aqui em Rio Claro E foi ontem A noite A vítima foi Uma mulher De 34 anos Ela é divorciada Mas atualmente Está namorando Um rapaz E esse rapaz Ele tinha uma companheira E tem uma filha Com essa ex-companheira E ontem A noite Ele foi Com a vítima Sua atual namorada Para entregar A filha dele Para a mãe A sua ex-companheira Que mora Do bairro Mãe Preta Só que Teria ocorrido Alguma Discussão Entre ele E a ex-companheira Eza Másia Não se sabe O que teria ocorrido Também Em relação A vítima Só que a vítima Foi agredida Pela ex-companheira Do seu atual namorado Agrediu a vítima Com arranhões No braço E na testa E ainda Fez ameaça Através de mensagens Pelo aparelho De telefone celular A ocorrência Foi apresentada Aqui No plantão Flagrante Violência Doméstica Artigo Da lei Do código Penal Que é gravíssimo O fato Da lei Maria da Penha E o fato Aconteceu No bairro Do estádio Isso foi Registrado Hoje Duas e vinte e cinco Da madrugada E o indiciado É um rapaz De vinte e nove Anos de idade Ele tem A sua companheira De trinta e seis Anos Que é um auxiliar De produção E segundo informação Da polícia militar O casal Estava na residência A mulher Ao lado do seu filho De onze anos de idade E chegou No horário No final da noite Praticamente Comecinho Dessa madrugada Tem a cama do casal E a mulher Teria pedido Espaço Para o marido Para poder Se deitar E dormir Segundo a ver Ação Da vítima O marido Estava Totalmente Descontrolado Emocionalmente E quando ela Pediu o espaço Para ela dormir Ele A agrediu De forma Violenta Com chutes Socos Ela ficou Desesperada Com a atitude Do marido E saiu Para fora Da casa Pedindo socorro Ele foi atrás Bateu a mão Numa porta de vidro Se machucou A polícia militar Foi acionada Até o local Pelo 9-0 Ele Ficou meio Revolto Com a polícia Militar Foi apresentado Aqui no plantão Entrou no flagrante Está preso Violência doméstica Flagrante Delito A ocorrência Apresentada Aqui no Plantão Policial Tráfico de drogas Aconteceu ontem No final da tarde A equipe da Força Tática Da Polícia Militar Deu apoio A equipe da RUCAM Onda obsessiva Com acompanhamento Com motocicleta O bairro do Jardim das Palmeiras Partiu Suma A RUCAM Fazia o patrulhamento Com a motocicleta Contra os policiais Perceberam A atitude suspeita De um indivíduo Com aparência De ser menor Realmente Ele Era um menor De idade Ele tentou fugir Mas caiu Nas guerras Da polícia Da RUCAM E o apoio Da Força Tática No local Os policiais Militares Aprenderam 31 porções De maconha 7 porções De cocaína E um certo valor Em dinheiro O menor Foi apresentado Aqui Na delegacia Na DIRS Ontem à tarde Delegacia de investigação Em torpa 7 Da Polícia Você viu E a quantidade Em torpa 7 Foi apreendida Jornal está em tudo Porque a informação Está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC